O Pato se movimenta indo pra área, o Daniel abre, o Pablo limpa bonito, essa bola talvez até chegasse no Daniel, mas o instinto artilheiro do meio do caminho, o Pato dominou e botou no canto. Pode ser o início da caminhada pro Tetra, na altitude, com quase 4 mil metros.